Vamos galera, domingo tem torneio, vamos lá prestigiar com a gente, todo mundo lá participando, vai ser um evento beneficente, então vamos lá doar um litrinho de leite cada um, não custa nada pra ninguém, e é pro lar do idoso Vinho Caloré, vai todo mundo jogar! Oi, meu nome é Silvana, sou ponteira do time Lamar, eu sou a Franja Central, eu sou a Ju Central, estamos aqui para convidar você para assistir o torneio que vai acontecer em Borrazópolis, nós somos do Bela Master Londrina e nós estamos aqui para convidar vocês a nos prestigiar no campeonato beneficente que vai acontecer nesse domingo lá em Borrazópolis, vem! Olá pessoal, a nossa equipe da Unicam, convidamos vocês para o torneio de vôleibol feminino que acontecerá dia 16 de junho, domingo que vem, lá em Borrazópolis, no Jornal de Esportes, pessoal! Está todo mundo combinado, esperamos vocês! Oi, eu sou a Franja, sou a Franja, sou a Franja do Bela Supercha Preta, eu sou a Renata, centralzinha do time, e essa é a Maria PP Cultura Ponteirinha! A gente está aqui para convidar vocês para o torneio que vai ter em Borrazópolis, vai ter um torneio beneficente, esperamos que todo mundo vai acontecer! Pessoal, é um torneio para toda a família, vai ter as atletas lindas, maravilhosas lá, mas bora assistir! Vamos lá, vem cá, vai ficar esse vôleibol! Vô, torta!